Agora vamos falar sobre outros lançamentos. Então quando a gente seleciona essa opção, a gente tem aqui, ó, lançar a marcação de funcionários sem marcação. Então, por exemplo, na sua empresa você tem funcionários que não precisam marcar um ponto como funcionários que têm algum cargo de confiança. Então eles não precisam marcar o ponto, mas para não ficarem com ocorrências de falta e atraso, a gente consegue realizar esse lançamento sem marcação. Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar minha funcionária, vou colocar o período e qual é o motivo do lançamento. Então, por exemplo, essa funcionária tem cargo de confiança, né? A gente escreve aqui o motivo. Feito isso, basta gerar o lançamento para essa funcionária, que já será feito todo o lançamento no ponto, tá? Mas aqui abaixo nós temos lançar marcações faltantes. Quando que a gente vai utilizar esse recurso? Por exemplo, o relógio de ponto deu algum problema, não foi possível realizar a marcação naquele momento até realizar o ajuste. Então a gente consegue lançar todas as marcações por aqui para o sistema não considerar nenhum tipo de ocorrência, tá? Então a gente seleciona a data, a empresa e o motivo do lançamento. Então, por exemplo, a gente pode colocar relógio com defeito. E dessa forma a gente faz o lançamento para todos os funcionários. Trabalho externo é só para a gente consultar, igual a gente viu aqui. Então por aqui a gente consegue consultar tudo o que a gente lançou de trabalho externo. Tá vendo? Basta a gente olhar por aqui para poder consultar. Caso eu queira, eu posso lançar uma justificativa ou posso enviar também para o banco de horas. Editar ou remover. Máscara a gente já viu nos vídeos anteriores. E aqui ao lado nós temos ocorrência. Então eu tenho ocorrência aglutinada, que ele vai demonstrar para mim, igual a integração que a gente também já viu, tá? Ele vai trazer tudo para mim ali com relação ao nome do funcionário, os eventos de desconto e os eventos de adicionais. E nós temos também esse outro campo aqui de ocorrências. Então cliquei aqui no meu campo de ocorrência e ele traz para mim um relatório, um BI, que a gente consegue verificar todas as ocorrências da nossa empresa. Então a gente consegue verificar falta, trazo, hora extra, tudo através desse BI, tá? Vamos selecionar a empresa. Aqui ao lado a gente coloca o período. Temos aqui embaixo alguns filtros, então se você quiser selecionar todas as ocorrências, pode. Ou se não quiser hora extra, só atraso e falta. Tempo, pode selecionar todos ou alguns que você prefira. E exibir em horas ou em minutos. Aqui abaixo a gente tem a opção também de trazer a justificativa. E temos a opção do motivo. Caso você queira, pode selecionar todos os motivos. Pode selecionar se quer abonada, não abonada ou abonadas e não abonadas também. E também sem justificativa, tá? Aqui vai de acordo com o que você precisa. Feito todo o parâmetro, basta a gente consultar. E depois que o filtro é realizado, a gente vê o código do funcionário, o nome, qual é o tipo da ocorrência e a quantidade dessa ocorrência. O tempo que a gente deixou selecionado aqui em horas. E o valor, se for justificada ou não e qual a função desse funcionário. Temos mais informações aqui ao lado, ó, da empresa e do departamento, tá? Então aqui ele traz todas as ocorrências da minha empresa toda. Caso você queira passar para o Excel essa ocorrência, a gente já consegue fazer aqui a exportação, tá? Basta você clicar aqui e já será gerado em Excel. E assim como a gente acabou de ver o BI na ocorrência, a gente tem esse mesmo padrão nas justificativas. Então dessa forma, ele abriu para mim um BI relacionado à justificativa. A gente coloca a data do processamento, o filtro já passa a ser aqui na parte de baixo, ó. Então aqui é só eu clicar na minha empresa para eu poder selecionar qual empresa eu quero gerar. Posso selecionar também quais justificativas. Eu vou selecionar todas as minhas. Feito isso, eu posso filtrar para ele poder trazer toda a minha relação. Então aqui eu tenho uma funcionária. Vou passar aqui para o lado. Ele traz para mim que ela tem uma licença médica. Então foi a única justificativa lançada nesse período nessa empresa. Então através do BI, tanto da justificativa quanto da ocorrência, você consegue ter um controle melhor do que está ocorrendo na sua empresa. Esse foi o vídeo. Te aguardo nos próximos.